Olá a todos! Eu gostaria de explicarem algumas coisas mas não decidi assim nada em concreto, mas a minha ideia era ter um tema por semana e assim vocês podiam dar ideias e sugestões para o tema dessa semana e eu então falava desse tema aqui no canal, fazendo um vídeo, fosse uma opinião, fosse um vídeo sobre outra coisa qualquer. Ainda não se dá assim uma ideia muito bem estruturada porque eu ainda não pensei muito bem nisso e queria então saber a vossa opinião primeiro, é por isso que eu estou a fazer este vídeo primeiro antes de decidir o que vou realmente fazer. Para já então fica esta ideia assim no ar e eu vou também continuar a pôr posto do meu blog sobre isso e vocês podem também passar por lá ou mesmo no Instagram e se realmente vocês gostarem da ideia, eu depois vou falar nela no Instagram e arranjar uma forma de então decidirmos cada tema por semana. Ou até se calhar eu posso começar com o primeiro tema e depois vocês dizerem-me se gostam ou não deste tipo de vídeos e a partir daí podermos fazer algumas coisas que vocês gostem mais e que sejam mais úteis para vocês. Por isso já sabem, se gostam da ideia e se têm alguma sugestão não hesitem em deixar lá aqui ou no Instagram ou no blog. Fico à espera então das vossas sugestões. Obrigada por assistirem aos meus vídeos. Tchau, 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 tchau.